Não é verdade, né? Vou acreditar assim, um sentimento de descorajamento, quer dizer, como você está descorajada, está sem esperanças, irá te pegar quando você perceber que algumas pessoas há muito tempo vêm prevenindo você de construir a sua vida, realmente, aqui nesse país miserável, o velho, o resto, e até mesmo aqueles onde a gente vai procurar ajuda, até mesmo aqueles no trabalho que não querem pregar as pessoas, as pessoas por ser de tal etenia, desses desgraçados asiáticos, né? E quando a pessoa fala, diz, ah, é coisa da cabeça, olha aí o negócio falando, é verdade. A maioria que eles falam aqui é verdade. Mas tem idiotas, não, eu investi, é tudo na cabeça, é tudo na cabeça, a gente tem o poder de construir nossa vida, é porque você está no lugar certo, né? They are on the right place at the right time. Decided can make things happen, but nothing, né? Não em um país miserável desse, de mal, de mal sorte, de vibração baixa, o desemprego está demais aqui, pessoas brigando por emprego, imagina, eles já não nos querem, quando tem de emprego de sobra, imagina que não tiver de emprego aqui. Aí eles ficam brigando como cachorro e querendo tirar as pessoas que não são asiáticas do emprego. Eles me aconselham, não seja enganada por todas essas pessoas hipócritas, hipócritas, viu, mô minha? Como é que essas divinações iriam mentir? Corra dessas pessoas, corra dela, principalmente, então, não seja enganada por essas pessoas hipócritas, principalmente aquelas mais virulentas, viu, o que eu passo aqui, corra dessas pessoas, corra delas. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti